Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concurso público. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita de informática para o concurso do Detran Acre, que será a banca Instituto Axis que irá elaborar a prova. Essa é a quarta aula de informática com foco nesse concurso. Se você ainda não assistiu as aulas anteriores, abaixo na descrição do vídeo vai ter o link das outras aulas que já estão aqui no canal e também vai ter o link de aulas complementares com o mesmo assunto da aula que você vai começar a assistir. Nessa aula eu vou falar sobre backup, firewall e VPN, que são três temas que estão no edital do concurso. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, ativa o sininho de notificação para você receber as notificações de vídeos novos, curta o vídeo agora no início e compartilha com quem você conhece que estuda para o concurso. A prova objetiva do Detran Acre vai ter as disciplinas de língua portuguesa, noções de informática, história e geografia do Acre, conhecimento específico. Serão cinco questões de português, cinco questões de informática, dez questões de história e geografia do Acre e vinte questões de conhecimento específico. Um total de 40 questões. A data da prova será no dia 12 de setembro de 2021, no domingo. Se você quiser adquirir provas anteriores do Instituto AX e também um caderno de questões de informática com gabarito, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp através do telefone 022 998 58 7780. Com essas provas anteriores, você vai poder estudar a parte de português e informática e o caderno de informática, de questões de informática, vai te ajudar na parte de informática do Instituto AX. Esse material eu faço o serviço de envio por e-mail, aí tem um valor e lá pelo WhatsApp eu te passo mais informações, é só entrar em contato comigo. Aqui está o edital de informática do Instituto AX, noções de informática comum a todos os cargos, microinformática, hardware e software, já tem uma aula gravada aqui no canal. Aplicativos do pacote Office, também já tem uma aula gravada. Web, tem uma aula gravada de Browses, Edge, Firefox Mozilla e Google Chrome. Correio eletrônico e segurança da informação. Esses outros dois tópicos, tem aulas aqui no canal também de outra banca, que é a Selecom e também a Banca IBAM, que serve para o concurso do Detran Acre. Eu sempre falo aqui nas aulas, que tem bancas que cobram questões de informática similares. Então, você pode estudar a informática da Selecom, que vai servir também para o seu concurso. Nessa aula, eu vou falar aqui sobre backup, firewall e VPN. Bom, para a gente entender esse tema da aula de hoje, nós vamos primeiro entender sobre rede de computadores. Rede de computadores. Para que haja uma rede de computadores, é necessário ter dois ou mais computadores interligados. Um computador sozinho não representa uma rede. Por exemplo, nessa imagem aqui abaixo, no slide, nós temos uma moça aqui, no computador. O computador dela é esse. Ele vai ter um IP. O IP é como se fosse o RG do computador, é uma identidade. Então, a gente tem um IP aqui que é essa numeração. O computador dessa moça é o computador local, também chamado de computador cliente. Um exemplo, é o usuário doméstico. Ela está utilizando o computador na casa dela, ou na empresa, também pode ser. É o computador local, que está naquele local ali. A seção da internet, nós temos aqui, www, ela acessou a internet e entrou no site do Facebook. O site do Facebook é um computador que está ligado, só que ele é um computador remoto. Ele não está naquele local ali. Ele está em outro país, em outro local. Computador remoto. Também chamado de computador servidor. Um exemplo é o Facebook. E ele também vai ter um IP, que é uma numeração para identificação da máquina. Toda máquina, computador, smartphone, TV, que tem acesso à internet, ele vai ter um IP. Todo dispositivo que acessa a internet, qualquer dispositivo, vai ter um número IP para a identificação dele na rede. Beleza? Então, uma rede de computadores, são dois ou mais computadores interligados, sendo que o computador local, é aquele computador que está ali naquele lugar, é o cliente. E a pessoa que acessa um site, ela está acessando um servidor, que é um computador remoto. Todo site que nós acessamos na internet, é um computador que está ligado em algum lugar do planeta. Continuando falando sobre redes, tem algumas palavras que são cobradas em provas, que nós vamos entender o significado. que eu posso falar também que são termos. O significado é a mesma coisa, tá? Ó, internet. Qual o significado da palavra internet? Rede Mundial de Computadores. Ela é pública, todos têm acesso. Utiliza o conjunto de protocolos TCP e IP. Esse assunto aqui, protocolos, eu já tenho uma aula gravada aqui no meu canal sobre esse assunto, que é muito cobrado em prova e eu vou deixar abaixo na descrição do vídeo. Além das aulas anteriores do Detran Acre, que vai estar abaixo também na descrição, eu vou deixar as aulas de protocolos de comunicação e também de internet, outras aulas de internet que já estão gravadas aqui no canal, de outra banca, mas serve para você estudar para o Detran Acre. Beleza? Ó, internet. Rede Mundial de Computadores. Ela é pública, a internet, né? Todo mundo tem acesso e utiliza o conjunto de protocolos TCP e IP. Intranet, rede restrita, privada. Somente pessoas autorizadas têm acesso, como a rede interna de um banco. Utiliza o protocolo TCP e IP para comunicação das máquinas. Então, a internet, ela é pública e a intranet, ela é privada. Por exemplo, todo mundo tem acesso ao site do Banco do Brasil através da internet. Mas, as contas dos clientes do Banco do Brasil, só lá dentro, só as pessoas que trabalham dentro do banco que vão ter acesso. Então, aquela rede dentro do Banco do Brasil, por exemplo, é uma intranet, mas o site que nós acessamos é a internet. Beleza? Então, a rede interna do banco é a intranet. A rede pública que todos têm acesso é a internet. O próximo, ó. Extranet, rede restrita, privada. Somente pessoas autorizadas têm acesso através da internet com login e senha. A extranet é o acesso à intranet de uma empresa de forma externa, fora do local, através da internet, onde só pessoas autorizadas têm acesso. Utiliza o protocolo TCP e IP para comunicação das máquinas. Então, a extranet, por exemplo, uma pessoa que trabalha no banco, um bancário, ele quer acessar a intranet do banco, mas fora do local. Então, quando ele tem acesso à intranet fora do local, o que se chama é extranet. Só pessoas autorizadas vão ter acesso à intranet lá do banco. Pessoas que trabalham dentro do banco, por exemplo, né? Então, a extranet, ela é privada também, assim como a intranet. VPN, tanto a internet como a intranet e extranet, elas são redes físicas, né? Aqui a VPN, ela é chamada de rede virtual. VPN, rede privada virtual. Ela também é privada. É uma rede virtual que consegue estabelecer uma ligação direta entre um computador local e um computador remoto através da internet, por um tipo de túnel protegido com criptografia, ou seja, dados codificados. A VPN fornece privacidade, integridade e autenticidade aos dados transmitidos na rede. É uma opção de segurança para a interconexão de redes corporativas utilizando a internet. Então, a VPN é uma forma segura do usuário, do servidor, da pessoa, acessar a intranet de forma segura sem que ninguém saiba que ele está acessando a intranet. Porque a VPN, como aqui está falando na descrição, ela utiliza um túnel protegido com criptografia, codificação, que é a mesma coisa. Então, quando essa pessoa tiver acessando a intranet através da VPN, ninguém vai identificar qual é a transmissão de dados ali, o que ele está falando, o que ele está pegando na intranet, entendeu? A pessoa não vai saber, por causa da codificação, qual é a comunicação daquela pessoa através da VPN. É uma forma segura, mais segura do que a extranet, certo? Outros dois termos importantes que a gente tem que entender é o firewall, que está aqui em cima, firewall e backup. Firewall são mecanismos instalados nas redes de computadores para impedir o acesso indesejado de hackers. Também são conhecidos como parede de fogo, proteção contra invasão por acesso remoto. Então, o firewall pode ser um software, pode ser um programa instalado no computador, ou pode ser um hardware, pode ser outro computador que faça a proteção da rede, de toda a rede interna de um local, de uma empresa, por exemplo. Então, o firewall é um mecanismo de proteção, ele serve para proteger uma rede de invasão de pessoas não autorizadas. Então, pode ser um software ou pode ser outro computador utilizá-lo só para firewall, um hardware. Backup, cópia de segurança, o significado de backup é isso, cópia de segurança. É o procedimento de salvar dados em um dispositivo de armazenamento, como HD e SSD. Também um pendrive, né? Para prevenção de uma futura perda. Então, quando nós falamos backup, tem que fazer backup dos dados. Quer dizer o que? Tem que salvar os dados em algum dispositivo fora do computador, para que os dados não sejam perdidos. Por exemplo, se entrar um vírus no computador e você não tiver um backup dos seus dados, você pode perder todos os seus dados no computador. Então, backup é uma coisa necessária, tanto para empresas, como também para o usuário doméstico. para que não perca os dados. Beleza? E hoje em dia, além dos dispositivos que eu falei aqui, HD, SSD e pendrive, você pode fazer backup de dados através da nuvem, né? Através de algum sistema de nuvem, como Google Drive, OneDrive, entre outros sistemas de armazenamento na nuvem. Vamos fazer uma primeira questão aqui, da banca Instituto Axis. Essa questão foi do processo seletivo municipal de Carangola, Minas Gerais, agente de combate às endemias. O Windows possui um software que verifica informações vindas da internet ou de uma rede, rejeitando-as ou permitindo que elas passem e entrem no computador, dependendo das configurações definidas. Com isso, ajuda a impedir o acesso de hackers e softwares mal intencionados ao computador. Então, este software que vem incorporado ao Windows é ativado automaticamente e é ativado automaticamente, chama-se. Qual é o software que protege de invasões no computador e que tem no Windows? Letra A, cookie. Letra B, malware. Letra C, phishing. Letra D, firewall. Então, a resposta é firewall. Ele é um software, como eu falei, né? E também pode ser um hardware que faz a proteção de invasão numa rede de computadores. Olha, a próxima questão é da Banca Cepest, de 2012. É uma questão similar às questões da Banca Instituto Axis. No que diz respeito à segurança de equipamentos, de sistema, de redes e da internet, dois termos se revestem de alta importância, sendo descritos a seguir. Primeiro, corresponde à realização de cópias de segurança com o objetivo de garantir a integridade dos dados manipulados pelo computador. Corresponde à realização de cópia de segurança com o objetivo de garantir a integridade dos dados manipulados pelo computador. Então, esse primeiro aqui nós já sabemos que está se referindo, ó, cópia de segurança, backup. Então, onde eu tenho backup aqui, ó? Na letra A, na letra B e na letra C. O próximo item, ó. Associado à política de segurança da instituição, são mecanismos instalados nas redes de computadores para impedir o acesso indesejado de hackers aos dados internos de uma organização, normalmente implementado por meio de regras via software. As descrições 1 e 2 correspondem respectivamente aos seguintes termos. Então, 1 é backup e 2 é o firewall. Você pode observar que a descrição aqui do firewall, no item 2 aqui, ó, é bem parecida com a questão da banca Instituto Axis de 2019 e essa aqui é uma questão de 2012. Então, essas bancas, Instituto Axis, Ceperj, Ceperj, Ceperj e IBAM, elas têm uma informática bem parecida, bem similar, tá bom? Então, aquilo que você estudar da Ceperj serve para o Instituto Axis também, da Ceperj também serve. Próxima questão, também da Ceperj, né? No que diz respeito à segurança da informação, atualmente, um termo muito utilizado por aqueles que usam microcomputadores em apoio às suas atividades tem crescido de importância pelo seu significado e por sua finalidade em assegurar a integridade dos dados. Consiste criar cópias de segurança de arquivos armazenados em um disco rígido, por exemplo, para pendrive, DVD ou mesmo no segundo HD. Desse modo, em caso de falha do HD principal, pode-se recuperar os dados a partir da mídia copiada. Essa atividade recebe a seguinte denominação. Então, aqui também está falando sobre cópias de segurança. Então, a resposta correta aqui é a letra B, backup. Então, o backup, ele sempre vai estar relacionado a algum dispositivo de armazenamento, como HD, pendrive, DVD, SSD, disquete, que era usado antigamente, mas hoje está em desuso. Se você não assistiu a aula de hardware, eu vou deixar abaixo também, na descrição do vídeo, uma playlist de aulas de hardware, que vai ser cobrada também na prova do Detran Acre. Na aula 1 do Detran Acre, eu falo sobre hardware, mas eu tenho outras aulas aqui no canal, onde eu falo também sobre isso. E é importante você estar adquirindo esse conhecimento, caso caia uma questão na prova, se aprofundando mais no tema de hardware. Beleza? Hardware é a parte física do computador. Próxima questão aí, ó. Um usuário deseja conectar-se à rede interna da sua empresa, Intranet. Então, qual é o nome que se dá ao acesso à Intranet? Que é uma rede privada, que é uma rede privada, pela internet, de forma criptografada. Ó, letra A. VPN, BRFC, HTTP, DHCP, NNTP. Então, a resposta correta é VPN. Né? Esse enunciado aqui está descrevendo a VPN, a forma como que nós utilizamos, podemos utilizar, né? a VPN. Aqui nessa questão também, temos aqui, ó, HTTP e DHCP, que são dois protocolos de comunicação. E eu já tenho aula gravada aqui sobre protocolos, que é muito importante você estudar também, que pode ser uma questão de prova. Na parte de internet, cai muito protocolos de comunicação. Tá? Vou deixar abaixo aí na descrição do vídeo, pra você estar estudando depois. Então, essa questão aqui, no enunciado dela, já está descrevendo a VPN, que é uma forma criptografada de acessar a Intranet. Para que um usuário acesse a Intranet, implantada corretamente, de uma universidade, a partir de seu computador pessoal, em sua residência, o setor de TI da universidade deve possibilitar o acesso via letra A, DHCP, B, LAN, C, VPN, D, FTP, E, HTTP. Então, para que uma pessoa acesse a Intranet, né, de forma segura, né, ela vai estar utilizando quem? A VPN, também a letra C, né? Essa questão também fala de VPN, assim como a questão anterior. E também aqui nas alternativas, tem também os protocolos, ó. FTP, HTTP e DHCP. Como eu falei anteriormente, tem uma aula aqui no canal, né, sobre protocolos de comunicação. Bom, só lembrando aqui, sobre o que foi falado aqui nas questões, né. Então, a gente falou aí sobre rede de computadores, eu expliquei sobre a rede, expliquei aqui sobre os termos, o significado de cada palavra, ó, Internet, Intranet, Extranet, VPN, Firewall, Backup. A primeira questão foi do Instituto Axis, foi sobre Firewall. A segunda questão foi da Cepest, falou sobre Backup, Firewall. A terceira questão falou também sobre Backup. A quarta questão falou sobre VPN. E a quinta questão também sobre VPN. Então, revise aí, né, essas questões, ouça novamente a explicação aí sobre os termos que eu falei no início, para que você guarde eles e acesse as questões lá no dia da prova. Se você gostou da aula, deixe um like, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E não esqueça de assistir as outras aulas que já estão gravadas aqui no canal e também vai estar aí na descrição do vídeo. Um grande abraço e até a próxima aula.